Pessoal, a ADA está em compasso de espera de uma movimentação mais brusca da BTC. A gente estressou mais uma vez a extensão dessa LTB aqui, linkando todos esses topos descendentes e que faz às vezes da aresta superior da nossa canaleta virtual de baixa, mas para promover uma fuga ascendente, seria preciso que a própria BTC buscasse a sua média móvel de 200 períodos, ou seja, explodisse daquela congestão que ela está desenhando em direção a 65, 66 mil. Isso deve acontecer e a ADA deve voltar a estressar o patamar de 0,45, 0,46. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está quase dando aso a uma bela nebulosidade desverdeada. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Total 2, Binance Coin, Atom, Kusama e quem quiser sugerir, é só colocar as mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.